Hoje nós vamos sugerir pra você a visita a uma praia que fica bem pertinho de Fortaleza, dá uma meia hora de viagem de carro. E lá você pode variar os programas no mar e na areia. Fortaleza está logo ali. A apenas 20 quilômetros o cenário muda e você tem todo este espaço pra se divertir em Cumbuco, que fica na cidade vizinha, Calcaia. Com um bug credenciado, você pode explorar cada pedacinho destas montanhas de areia. Leva até quatro pessoas por R$ 260,00 num passeio de duas horas. São oito quilômetros de dunas, a maioria dunas móveis, constantemente levadas pelo vento. Nessa paisagem que muda a todo instante, caminhar já é uma aventura, mas pode ficar um pouco melhor. Quando ele pega o paredão e vai descendo, você pensa que vai cair, mas não cai e é muita emoção. Emoção sobre quatro rodas? Ou sobre uma prancha? O objetivo é escorregar até a água e custa só R$ 5,00. Não, é muito difícil, tem que ter um equilíbrio. Eu nunca andei com isso na minha vida. Por R$ 8,00, você recebe ajuda na descida. Eu consegui porque eu estava com o instrutor, né? Mas se eu estivesse sozinha, acho que previ que não conseguiria ir como todo mundo. E é melhor assim, descer isso tudo? É melhor que você se refresca depois. Pensa que acabou a emoção? Sempre tem uma coisa nova, uma aventura nova. Sempre tem algo maravilhoso para conhecer aqui nesse lugar lindo. Mais R$ 5,00 para ter a sensação de cair na lagoa, de tirolesa. Exatamente, vai fazer emoção de frente no dia só. Para aproveitar tudo isso durante vários dias, você pode se hospedar numa aconchegante pousada de frente para o mar por R$ 280,00. Ou no luxo de um resort, com diárias que variam de R$ 840,00 a R$ 1.600,00. E olha que o atrativo principal não custa nada. O clima favorece, né? A chuva muito de vez em quando, a água morninha. Isso aqui é o paraíso, não precisa mais do que isso, não. Na chamada Lagoa do Banana, você escolhe entre a tranquilidade das redes sobre a água, que é de graça, o exercício a bordo de um caiaque por R$ 10,00, ou a aventura sobre o brinquedo que dá nome ao lugar. São R$ 15,00 por pessoa. Na praia, você pode pular as ondas de um jeito diferente. O passeio na jangada, que leva cada passageiro por R$ 15,00. Para se recuperar de tantas atividades, o prato tem de ser reforçado. A sugestão é a peixada de pargo, que serve bem três pessoas por R$ 82,00. E nas barracas de praia, ainda é possível encontrar um jeito relaxante de encerrar esta aventura. E nas barracas de praia, ainda é possível encontrar um jeito diferente. E nas barracas de praia, ainda é possível encontrar um jeito diferente.